Salmo, capítulo 33, vamos ler o versículo 13, vamos começar no 12. E isso, essa é a visão do membro, é o que nós pretendemos alcançar, aleluia, depois nós vamos ler o Salmo 1, Salmo 33, diz assim, Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Espírito Santo, nos vocaciona para ministrar a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tivesse escolher uma nação para nascer, se cada um de nós tivesse oportunidade de escolher, que nação você escolheria para nascer? Amém. Salmo 33, cada um aqui tem a sua preferência, eu sendo muito sincero, meus irmãos, eu escolheria a Alemanha, a nova Alemanha, né? Alemanha é nacional. Você escolheria que país? O bispo disse que escolheria Israel. Você escolheria que país? Grécia. Grécia, Estados Unidos. Grécia, Estados Unidos. Mossa amiga, que Deus te ajabumbar. Alemanha é nacional. Mas, qual é o país que você escolheu? Diga. Olha, a Síria de Singapura. Canadá. Canadá. Brasileiro. Noruega. Angola. Angola. Não, se tivesse oportunidade de escolheria, não é uma Angola. Não é uma Angola. Não é uma Angola. Não é uma Angola. Não criei atenção por nenhuma nação. Então, ela falou lá. Você vai vencer. Olha lá na terra. Escolhe aí no país. Então, ia passar lá. Não é bem. Não é internet. E do jeito que eu conheço as nações, se eu já tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu escolheria a Alemanha. A Alemanha é o passaporte alemão, que é um dos passaportes mais pesados do mundo, porque com aquele passaporte, você pode viajar para 174 maçons sem bicho. É para quase todo mundo. Você pode viajar e você sobe no avião e não precisa ir no serviço de imigração estrangeira, porque não vou naquele país para estar visto. E eu gosto de viajar. Amém. Cada um teria essa paixão. Mas sabe por que muitos de vocês não disseram Angola? Exatamente por causa disso. Porque a Bíblia está dizendo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus Cristo, quando aparece a pregar, as primeiras palavras que Ele dizem assim, bem-aventurado. A Bíblia diz, Jesus chegou, se assentou no monte e começou a pregar. É o primeiro sermão da vida de Jesus, e começa com essa palavra aqui, bem-aventurado. Você não sabe o mistério que existe nessa palavra. E o que Jesus Cristo veio trazer para a terra, é exatamente isso. Boa-aventurança. E é algo que, infelizmente, a nossa nação durante muito tempo não teve. Mas nós vamos conquistar isso em nome do Senhor Jesus. Eu realmente, se tivesse que escolher, eu escolheria nascer num outro país. Mas agora que eu tenho consciência, eu sei que Deus muito bem poderia ter feito eu nascer em qualquer nação. Mas se Deus fez eu nascer em agora, é porque Ele tem um propósito com o meu nascimento nessa pátria. E passe tempo, venha tempo. Eu não vou morrer sem deixar o meu legado nessa terra. Até o dia que eu morrer, alguma coisa terá mudado nessa terra aonde eu nasci. Você não nasceu em Israel ou nos Estados Unidos aonde você cria. Mas isso não faz com que você agora tenha que emigrar, ah, vou para lá, não. Tem alguma coisa que Deus quer que você faça nessa nação. Tem alguma coisa que você precisa mudar aqui. E a nossa missão é tornar Angola uma nação bem-aventurada. Porque é a primeira palavra que saiu no sermão de Jesus. No capítulo 5, Ele começou a pregar. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados o minuto de coração, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados, bem-aventurados. Agora, Salmos, capítulo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo a qual Deus escolheu para a sua herança. Sabe a que estava a falar de quem, o solista? Estava a falar de Israel. Se você for no YouTube e colocar assim, alguns fatos sobre a nação de Israel, aquela nação, irmãos, extraordinária. Eles não ainda vai ter assim. É extraordinária. Você vai colocar a guerra dos seis dias, diz Israel. Na guerra dos seis dias, diz Israel. Todos os exércitos sírios, todos os exércitos do Médio Oriente, Egito, o Irão, todos que já tinham armamentos de ponta, atacaram Israel. Israel tinha poucos soldados porque foi apenas pouco tempo depois da sua declaração de Estado. A guerra durou seis dias. Os generais palestinos começaram a fugir com o sapato na mão. Seis dias. Mas o que é que aquela naçãozinha que está no deserto, é deserto? Tinha. Vou vos dizer algo. Eu estava a conversar a semana passada com o pastor aí no escutório. Ele me disse, líder Isaac, há países que têm dinheiro. Os Estados Unidos gastou um bilhão de dólares investindo no exército. Eu disse, não, não é um bilhão de dólares, é 725 bilhões de dólares que ele gastou, investiu no exército americano. Eu disse, mas, o último caça F-35 que Israel comprou aos Estados Unidos, o dinheiro daquele caça, só daquele avião de guerra, um milho de guerra, o dinheiro daquele avião, é mais que o orçamento geral do Estado Angulano, para esse ano que nós estamos, onde tem o salário dos professores, militares, deputados, de todo mundo. Aquele caça F-35. Sabe o que é que está faltando na nossa nação? Ela precisa desse nome. Ser bem-aventurada. É que os israelitas, quando olham para a nação deles, têm uma consciência que lhes faz estar no topo, que coloca-os na imponência. Que consciência é essa? A consciência da boa-aventurança. E nessa conferência eu quero profetizar que você vai sair daqui com a consciência de um bem-aventurado. É essa a consciência que nós precisamos ter. Alguém aqui já viu um judeu pobre? Você se cruza com o Vietnã Mita em todo o lado libadense. Quem aqui já se cruzou mesmo aqui no Lubano, esse ano, com um judeu? Os homens mais ricos, na lista dos homens mais ricos dos Estados Unidos, estão a monopolizar os israelitas. O israelita, quando está a conversar com o seu filho judeu, ele não fala, filho, você tem que se comportar bem para ser grande. Não. Eles dizem assim, filho, você é grande. Você será grande. Por isso, você tem que agir assim. Eles têm uma cultura muito forte. Eles têm uma cultura deles. Só se nasce judeu, não dá para adquirir não dá para adquirir esse título de judaísmo. Não dá. Mas, ao lado de muitas nações, nós estamos a chorar como angolados. E é por causa disso que eu quero convidar os irmãos a olharem para a realidade da nossa nação. Não para culparmos políticos ou sistema administrativo, mas para nós olharmos para aquilo que falta na nossa nação. E que é parte da responsabilidade, parte da responsabilidade do Estado e do país, é nossa, como cristãos. Quantas vezes você, como angolano, já acordou na madrugada e chorou orando pela tua nação? E agora olha você como está sofrido. Quantos aqui estão satisfeitos com o salário que recebem? Que cuia, além de puxar esse salário, para falar aqui, até devia ser quantos aqui recebem salário? O meu salário já está, para aí, não é muito. Tem que orar, meu irmão. É muito pouco. O salário não está bom. Amém? Falta isso aqui. Tenha que mudar. O salmista, quando escreveu isso aqui, ele estava se referindo à nação de Israel. e o povo que ele escolheu para a sua herança. A melhor coisa, o melhor legado que nós podemos deixar, homens de Deus, seres de Deus que estão aqui nessa noite, quando nós morremos, para essa pátria, a melhor coisa que nós podemos fazer é deixar essa pátria como herança de Deus. deixar os nossos filhos como herança de Deus e deixar essa nação uma nação bem adorada. Não se explica, mamíria, que tem menos recursos de agora ser mais organizada que agora. Não, você vai justificar um monte de fatores, tudo bem. nós aprendemos algo em gestão, que pobreza e escassez de meios e a má gestão dos meios é miséria. Nosso país não é um país pobre, é um país miserável, porque tem recursos, mas cheio mal esses recursos. Mas nós vamos entrar numa guerra espiritual. nós vamos entrar numa guerra que nós temos que inverter essa situação. A primeira coisa que uma nação se torna, quando Deus é o Senhor, torna-se uma nação bendita. Você aí está escrito bem-aventurado, não é? Bem-aventurado, em outras traduções, está escrito assim, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim ou não? Essa palavra bendita significa abençoada. E hoje eu quero introduzir aos ouvidos dos amados irmãos sobre a questão da bênção. Por quê? Quando Deus se tornar o Senhor de Angola, a nossa nação será abençoada. E o que é bênção? Bênção é o que todos nós precisamos para criar a dor. Quem aqui quer começar a criar a dor? Aleluia! Essa semana, ou seja, algum tempo atrás eu fiz uma infortação nos Estados Unidos e demorou chegar porque o serviço de migração estrangeira estava com o cara a poder falar no âmbito. e quando chegou eu liguei para alguém que também fez a banho boleta na minha comida ele me disse comer já estás a reató até no judiciar só para reató porque chegou tem que chegar um tempo na tua vida que você também só vai começar a reató. mas você não quer reató porque nós precisamos ganhar consciência não basta todos os dias lelar cucu e ficar vivendo pau tá bom? não, se você não quer eu vou declarar sobre a tua vida vai chegar o tempo em que você vai começar a reató quantos aqui deram oferta no momento de oferta? tá bom aleluia mas diga vamos falar sobre bênção vamos falar sobre bênção já que estamos a falar sobre bênção eu vou deixar aqui algumas dicas e vou deixar o tema para os homens de Deus que venham depois de mim eu vou deixar isso eu vou dar algumas dicas sobre bênção mas se você captar isso primeiro quero lhe dar um conselho ouça com fé houve uma igreja no Brasil que estava a orar por chuva acho que é no Rio Grande do Sul estavam a orar por chuva durante muito tempo e eles estavam a orar a orar a orar depois o pastor marcou uma campanha muito grande disse dia 12 de julho não me lembro se eu sei que era dia 12 e seria um sábado vamos fazer uma cruzada de oração um ar livre e naquele dia vai chover vai chover vai chover e todo mundo apareceu no dia 12 todo mundo veio a correr mas uma daquelas crianças lá no meio da multidão uma criança veio com botas de casca com um guarda-chuva e com uma louca revestida e estava a fazer muito sobra e todo mundo olhou para ela e queria começar a zombar mas eles depois caíram em cima mas se nós estamos a orar para o julho e temos a orar o ar livre essa criança aqui tem fé de verdade então não quero que você seja como daqueles que só vêm para orar mas não estão a acreditar que está aí sentado levanta a mão glorifica mas não vai mudar nada acredita em nome de Jesus porque quando você acredita isso faz a diferença alguma coisa vai mudar na tua vida quando você acredita que alguma coisa pode mudar na sua vida um homem uma vez teve uma visão e nessa visão ele foi arrebatado até o seu e no seu anjo começou a demonstrar as coisas olha aqui é o lugar x aqui é o lugar x aqui tem isso e aquilo aí tem uma patuleira e o que é aquilo que tem na patuleira tem um milhão de pensões encontrou o que é de pacotes tem de pensão e por que é que o céu está cheio de pensão disse porque os homens lá da terra não vêm ir buscar então tem muita bênção de Deus que nós precisamos ir buscar lá de cima vamos nos equipar para ir buscar as bênçãos que nos pertencem em nome de Jesus e vamos trazer aqui na terra e como nós estamos a ver de uma semana a Pascual eu quero começar a lhes falar a relacionar o sentido de Páscoa com a questão de bênção a Páscoa é a libertação ou seja é uma atividade memorial a libertação do povo de Israel quando saiu do Egito quando tem um povo de Israel ficou no Egito quem sabe 430 anos depois de 430 anos o povo de Israel sai e aquela libertação da escravatura para a liberdade é que se chama Páscoa e é o que Jesus Cristo veio fazer nos libertar do cativeiro do inimigo é a nova Páscoa e Jesus Cristo veio fazer isso nas nossas vidas só que a morte de Jesus é algo que já estava patente desde a criação quando Adão e Eva pecaram Deus desce no jardim e quando Deus desce no jardim para ir ter com Adão ele soa a voz dele no meio do jardim Adão e Adão fugiu foi atrás da sacra e foram se esconder com folha se tapar é o que Adão não ouvimos a tua voz e ficamos comendo e quando Deus contactava não se escondeu Adão disse que você está nu e Deus pegou um cordeiro e mata para lhe revestir primeiro o dano que o pecado veio causar lá no jardim quando eles pegaram o mal entrou a vulnerabilidade entrou na vida deles deram conta que estavam nus ficaram com medo fugiram de Deus e tentaram se vestir de folha eles estavam revestidos de glória é o que acontece às vezes com nós quando você está no pecado você vai viver no medo com base no medo quando você está no pecado você é seguro você foge de Deus você tem medo de enfrentar a realidade de Deus para a tua vida quando você está no pecado você perde os benefícios de Deus para a tua vida e você se torna muito vulnerável ao mal mas quando Deus veio ele matou o cordeiro e aquele cordeiro derramamento de sangue era para exalar a misericórdia mas a pele do cordeiro lhes revestiu vestiu eles para ocultar a sua lutez ainda quando Jesus Cristo veio morrer por nós o sangue dele serviu para o nosso pecado mas o manto dele serviu para nos revestir de glória para que sejamos parecidos com ele próprio é por isso que o diabo hoje quando chega diante de você ele tem dificuldade de reconhecer porque você está revestido do manto de Cristo e ele não sabe se é Jesus ou se é o João então não estranhe-se uma vez o diabo te chamar de Jesus porque ele é o que ele está a ver aleluia é o que ele está a ver e se ele te chamar de Jesus então você não pode estranhar é o que acontece que na Páscoa Jesus Cristo nos revestiu do seu manto quando nós estamos em Cristo nós estamos revestidos do manto de Cristo e o manto de Cristo nos traz a identidade de Cristo e a identidade de Cristo é uma identidade de bênção diga bênção quando você está revestido da identidade de Cristo significa que você está revestido de bênção quando você está cheio da pessoa de Jesus significa que você está cheio da bênção é o que Jesus Cristo veio fazer aqui veio trazer aqui no terra e é o que nós precisamos fazer e o que que faz quando nós quando o inimigo se aproxima em nós se ele encontra bênção na tua vida ele muda a ideia o que é bênção a bênção é uma atmosfera favorável que Deus estabelece em nossas vidas ou seja se a bênção de Deus está sobre a tua vida significa que tem uma atmosfera ao teu favor uma atmosfera imperativa que Deus estabeleceu na tua vida de modo que todas as coisas à volta de você fiquem em favor de você quando tudo não dá certo na tua vida existe uma grande probabilidade de que não tem bênção também na tua vida quando as coisas estão ao favor de você ao teu favor significa que há bênção na tua vida esse é o papel da bênção você então já começa a dar conta se você é abençoado ou não e bênção é diferente de unção quando você ora você fica cheio de unção do espírito só que a unção do espírito é para você ministrar para a vida dos outros é para você servir faz você agir sobre terceiros a unção e a unção vem pelo orar mas a bênção não faz você agir sobre a vida dos outros faz os outros agirem em favor da tua vida você pode ter unção e não ter bênção e muita gente se complica na vida por causa disso eu sou homem de Deus eu prego e faço trabalho ministerial mas eu sei que eu preciso de bênção por causa de algumas coisas que precisam fluir naturalmente na minha vida você precisa de bênção na tua vida você precisa de bênção na tua família a nossa nação precisa ser bem aventurada significa que quando você é bem aventurado as coisas ao teu redor ficam em favor de você você já viu alguém que na vida dele dá tudo certo tudo dá certo já viu alguém os irmãos que falaram que gostariam de nascer nos Estados Unidos só para ter ideia Estados Unidos é um país que dá certo 75% da economia mundial eles são detentores de 75% da economia mundial pense comigo sabe o que que você precisa para deixar de ser uma pessoa comum você precisa de bênção os outros podem tentar fazer a mesma coisa que você faz mas não escorre do jeito que corre na tua vida é a bênção que faz a diferença na vida você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus não vai haver uma arranjada de bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus e a nossa nação precisa de bênção porque todo mundo está nascendo eu estava em Londra tem um moço que foi nos buscar no aeroporto o moço que estávamos juntos que disse eu vim só aqui já enviou minha família a minha esposa e meus filhos eu vim só vender o meu carro eu vou para a França porque França está da senha não está sem tomou lá porque dá falta uma coisa pensa meu irmão mais velho quando foi para a faculdade ele tinha ele tinha muito muito problema com a minha mãe muita intriga e ele brigava sempre com a minha mãe brigava sempre 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 tentou a primeira vez na universidade não conseguiu segunda terceira quando ele voltou do ano veio e se reconciliou com a minha mãe no ano em que ele fez as paz a minha mãe lhe abençoou naquele ano ele entrou na faculdade com uma das minhas mãos terminou já alguns anos hoje é médica abenço alguém disse assim quando você ignorante você está preso numa prisão que a chave está na tua mão você só não é abençoado por causa da tua ignorância só gostas de pular mão você não está vendo você está precisando de bênção a tua vida está em caos você quer forçar muito vai partir vai quebrar sabe está precisando de bênção não vamos pensar e pastor dá pregar que você homem de Deus já está abençoado uma coisa é bênção chegou uma altura da minha vida que eu entendi eu tenho bênção mas eu preciso da bênção eu preciso da bênção cadê Lombongo Larjan Mane preciso da bênção não a bênção do provém capítulo 10 versículo 22 acho que é isso provém 10 22 vê o que que faz a bênção do senhor bênção você pode ser filho de um general se você não tiver bênção você vai ser miserável vai duvidar vou te provar vou te mostrar o que provém capítulo 10 versículo 22 a bênção do senhor é que enriquece e não traz consigo dores a bênção faz o que é a unção é o que a bênção eu entendi que eu preciso de bênção até a bênção do senhor dá uma boa esposa isso até a bênção não é provém nos 22 diz que aquele que acha uma mulher só benevolência do senhor bênção a cópia está em muito torna falta bênção só que você todos quer falar está temoso está ficado engajado você precisa de bênção é isso homem de deus você pode ter mil projetos eu vou pegar o teu projeto com pouco sacrifício vou meter em carteira vai dar certo tem projetos que eu faço com facilidade tem outras pessoas tem tanta dificuldade entre isso vou te mostrar duas pessoas eu te falei do filho do general um chamava assim jacó quando chamava se exal o jacó ficou com a bênção do pai foi de mãos vazias mãos atadas o exal ficou na casa do pai do general isaac com a riqueza mas sem a bênção o que foi com a bênção sem a riqueza voltou rico o que ficou com a riqueza sem a bênção ficou pobre se fosse nos Estados Unidos nós só queremos mesmo ouvir boito e barulho na coluna e glorificar mesmo que não está morrendo as palavras se fosse nos Estados Unidos assim eu me convido já na casa branca você nem só me convida não para casa para almoçar mesmo que é verde e branca mas me convida em tá aleluia o outro foi com a bênção enriqueceu o outro ficou com a riqueza sem a bênção empobreceu o importante primeira coisa que você deve fazer não é lutar para ter riqueza é você lutar para ter bênção porque a bênção protege a riqueza que você vai ter porque eu disse no princípio a raja está os recursos em miséria há muita gente que passa muito dinheiro na mão dele mas não vê onde que vai vocês os dois temos o mesmo salário mas a vida dele é mais organizada que a minha a minha é desorganizada a dele é organizada é porque na vida dele tem bênção e na minha não tem bênção porque a bênção protege os teus bens alguém está me entendendo quando a bênção de deus está sobre a tua vida tudo fica diferente tudo fica diferente sabe por que que tudo fica diferente quando tem bênção de deus na tua vida é assim quando davi estava a ser perseguido pelo saúl uma vez o saúl mandou os soldados dele vão matar davi agora davi estava com saúl estavam cheios da bênção cheios do espírito santo e começaram a profetizar assim que eles chegaram os soldados de saúl encontraram davi eles não conseguiram fazer o que lhe mandaram quem aqui conhece balão balão pode lhe chamar de balão não faz mal balão lhe mandaram e amaldiçoar a nação de deus assim que ele chegou diante da nação de deus em vez de amaldiçoar na boca dele começou a sair palavras de bênção chegaram lá e falaram fala maldito ele chegou lá e falou bendito fala feio chegou bonito chega lá e fala seu mal seu bom é por causa da bênção que estava sobre a nação quando a bênção de deus está sobre a tua vida o inimigo pode ser maldição mas a maldição quando chegar perto de você vai se transformar em maldição os soldados de saúl chegaram perto de davi e quando eles chegaram perto de davi para matar davi quando chegaram começaram a profetizar eles chegaram perto de davi começaram a profetizar saúl mandou uma outra equipe de soldados vão matar davi vieram outra equipe para matar davi chegaram começaram a profetizar mandou a terceira equipe vão matar davi chegaram lá também começaram a profetizar o próprio saúl disse foi lá o próprio saúl veio com espada para matar mas chegar lá também começou a profetizar ele abraçou ele é isso que você está a precisar na tua vida a bruxaria que o teu avô vai mandar quando chegar na tua vida vai se transformar em bênção para você está a precisar de bênção na nossa nação pode ter onde inveja o mau pensamento contra a nossa nação mas quando chegar perto vai se transformar em bênção sabe por que que o salmista disse eu não tenho medo de ser daquivo e de dia não tenho medo de tempestade noturna mil cairão a minha direita cem mil a minha esquerda mas eu não serei atendido é por causa da bênção do Senhor Jesus Cristo quando a bênção está na tua vida aquilo que vem com efeito maligno na tua vida vai ficar o contrário quando chegar perto de você quando vão enviar uma comida que vai é veneno para você morrer vai comer a comida vai ficar gostosa e vai te aumentar mais cinco anos de vida podem tentar a vida vai aumentar porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida a Bíblia diz bem aventurar é a nação cujo Deus é o Senhor a minha geração não pode ter apenas um são tem que ter também a bênção sabe o que que os empresários dos Estados Unidos eles fazem vamos falar de novo dos Estados Unidos é o mesmo abençoado eles pegam o dízimo deles ele não vai para a igreja mas a empresa produziu quanto? mil milhões de dólares ok então ele pega um milhão de dólares que eu dízimo e leva na igreja e fala pastor essa igreja aqui tem ajudado a comunidade eu vim trazer o meu dízimo o pastor e por mim me abençoe ele está aí porque esse sistema de dízimo que se dá na igreja a gente não entende essa ideia é a grande ideia do céu ou seja a maneira como Deus criou a terra é a ideia de como Deus fez o céu o estado andolado nesse momento dá a sobreviver dos impostos que todos nós pagamos sim ou não? esses impostos é como se fossem dízimo de cada cidadão numa igreja como é que é sustentada se você ganha cem mil tira lá o teu dízimo que é dez mil sim ou não? se ganha um milhão tira lá cem mil que é o teu dízimo e esse dízimo é que faz sustentar a igreja então para uma igreja ser bem sustentada os membros precisam prosperar para darem um dízimo sólido para a prosperidade da igreja o país também o imposto que nós pagamos é o dízimo que está mandando o país mas para nós darmos dízimo grande nós próprios primeiro temos que crescer financeiramente para dar dízimo grande ao país só que é um mistério imagina o dízimo que o Steve Jobs dá no país dele o imposto que ele paga a Coca-Cola isso aqui é sua representação aquilo é patente dos americanos imagina a Coca-Cola um imposto que paga imagina a Microsoft um imposto que paga no país dele como é que esse país não vai ter muito dinheiro está entendendo pensam se vocês aqui todos forem abençoados quando chega a hora de contribuir para o Congresso você só vai falar ah, eu tenho mais não sei mil quase porque cinco mil para aqui não é nada e nós aquilo já é só não é mais orar por dinheiro é orar porque oh Deus derrama tua glória Senhor Jesus faz avivamento porque as pessoas estão a crescer financeiramente mas quando não há dinheiro vamos orar pelo dinheiro quando o dinheiro chegou o Congresso já começou eu não tenho mais para orar pela glória eu preciso ser abençoado eu vou sair daqui abençoado eu vou sair daqui abençoado eu vou aprofetizar que a Bíblia está procurando alguém aqui nesse reto em nome de Jesus o Banão lhe mandaram ele amaldiçoar olha o que aconteceu ainda mais com esse mundo Noé estava na arca saiu da arca com os filhos dele um dos filhos de Noé Caam Noé bebeu muito assim que acabou de beber ficou nu ele estava muito bêbado agora o filho de Noé o Caam e o assim Noé da Lung e a mãe vou chamar os irmãos dele os irmãos quando ouviram que o pai não vieram assim como a manta de trás quando vieram cobriram o pai deles para não ver a amudez você que anda até a amudez do teu pai não sério mesmo eu nunca falava no sentido literal quando você deu uma vergonha um erro no teu pai seja ele biológico seja ele espiritual ao teu pastor estava a amudez dele não veio faz como se não tivesse visto recuse-se a pena entendei mas vamos falar desse homem eles foram de trás e colocaram quando Noé recuperou da sua embriaguez ele chamou os filhos dele abençoou aqueles que lhe taparam quando ele chamou o Caam ele fez o que? não ele não amaldiçoou o Caam ele amaldiçoou os filhos de Caam por quê? porque quando eles desceram da arca aonde Noé estava Deus abençoou todos que estavam naquela arca quando Noé ele chamou para lhe amaldiçoar viu mas já tem benção de Deus não posso amaldiçoar então a solução dele fez o que? amaldiçoou o filho de Caam não se pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou quando você está abençoado um sal você pode perder mas benção quando está na tua vida é tipo coure você pode lavar com água a tua cor não sai a benção de Deus na tua vida quando a benção já está estabelecida na tua vida pode se levantar demônio pode se levantar bruxaria pode vir crise pode vir tudo não vai mudar quem está abençoado está abençoado ponto final eu não me movo segundo o orçamento do país eu me movo segundo o que Deus declarou na minha vida é benção é benção aqui que agravar vai agravar mas se a benção está na minha vida vai acontecer o que que é benção? são os espinhos aonde nós estamos a passar estamos a passar em espinhos estamos a passar no fogo ou na água mas para aqueles que têm benção eu tenho uma palavra nessa noite a palavra que Deus diz assim ao pensar pelo fogo ele não te queimará ao passar pelas águas elas não se ingressirão sabe por quê? porque você tem benção na tua vida toda a benção está na tua vida é como se você tivesse andado em um sapato aonde tem pico pode botar em um pico mas você tem bota não vai te picar é a benção de Deus está sobre a tua vida não tem impedimento não tem nada que pode impedir você tu a declarar a benção da procura selvagemmente por alguém que está aqui nesse ao passar isto o fogo ele não te queimará é por isso que você não pode se mover de acordo com o que as pessoas dizem ou de acordo com a situação da nação ou de um país você tem que se mover de acordo com o espírito a benção a bíblia diz que o vento sopra ninguém sabe de onde vem nem para onde vai assim é aquele que é nascido do espírito assim é aquele que está com benção é por isso que Jesus quando sentou começou a dizer bem-aventurado porque que nós temos pela mania de contrariar o evangelho de Jesus Cristo não pode falar de benção se a primeira palavra que saiu do evangelho de Jesus é benção agora você quer maldição 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 a primeira palavra que saiu na pregação de Jesus na primeira pregação benção abençoado por isso quando você chega a ver eu ter uma primeira coisa aqui dizendo abençoado benção quantos aqui querem ser abençoados a benção vai criar uma atmosfera porque a nação não são as montanhas não é a fenda da palavra a nação somos nós que estamos aqui quem aqui é angulado diga bem nos angulados se formos abençoados a nossa nação será o que? e para nós sermos influência no mundo tem que começar aqui quando o mundo ver que vocês que estão aqui são abençoados o mundo vai procurar alguma coisa em Deus não vai procurar não mas eles vão vir para Deus por causa de benção não deixa aqui o importante é que estão a vir para Deus o apóstolo já disse uns estão a pregar para ter farra uns estão a pregar para isso mas o importante é que pessoas estão a ser alcançadas para Deus estão a vir para Cristo é a atenção do Senhor que está acontecendo começa ainda a profetizar na tua vida tira 10 segundos para declarar que você é abençoado começa a profetizar com força com seriedade e com certeza amém aleluia agora você vai dizer mas eu não entendo essa questão de benção se eu provavelmente já sou abençoado eu já recebi profecia eu tenho promessa já costumam me falar que eu sou abençoado como é que a minha benção não está gerada a benção é tipo um parque há momentos que a mãe está grávida agora ela está na sala de parque só que o bebê não está saindo já passou nove meses aí as enfermeiras lutam lutam mas o bebê não está saindo lutam a mamãe está chorando o bebê não está saindo as pessoas estão aumentando então a enfermeira fala vamos provocar o parque o bebê já existe o tempo já chegou nove meses já passou mas o bebê não está saindo vamos provocar o parque vamos provocar também a tua bênção a bênção é tipo um parque a bênção também se provoca você não pode ficar parado a esperar o tempo o teu tempo já chegou eu não gosto de pessoa que se finge atrás das grandes e começa a falar não o tempo ainda não chegou o tempo vai chegar você está a ficar velho você não está vendo a tua ideia de estar passando minha professora de literatura disse assim a gente começa a envelhecer aos 25 anos alguns começam a envelhecer quando começam a mentir mas você está a ficar velho agora está a esperar o tempo de Deus não o tempo já chegou provoca a tua bênção em nome ai 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 eu estou profilizado aquele bebê que já chegou o tempo do parto e na saída não quer sair vamos provocar o homem vai ter que nascer Eu vou te falar de pessoas que provocavam Tinha uma mulher na Bíblia Sagrada Ela foi conhecida como mulher do fruto de sangue Ela sabia que chegou o tempo dela Ela ouviu que Jesus estava passado Mas ela tinha promessa da cruz Mas ela precisava provocar Ela saiu, mas ela não podia sair Quando você quiser provocar a tua bênção Você tem que fazer aquilo que você é proibido de fazer Agora, aquela mulher saiu Quando ela saiu, ela rompeu a multidão Ela passou no lugar de todo mundo E ela tocou no manto, na orla do manto de Jesus Jesus disse assim Alguém me tocou Quando Jesus disse alguém me tocou Aquela mulher ficou sarada Porque ela não apenas tocou Ela tirou a virtude de Jesus Ela provocou Quando você quiser provocar Você tem que sair da zona de conforto Você está todos os dias até a tua rotina chorar E acreditar, vai chegar o tempo de Deus O tempo de Deus para a tua vida já chegou Esse choro que todos os dias fica às três de choras Não significa que tem que continuar chorando Não significa que tem que continuar chorando São as dores do parto Essas são as contrações do parto Significa que o bebê quer nascer Mas vai provocar Vai ter que nascer em nome de Jesus Quando você vê que a dor chegou Estou cansado da minha situação Sai da zona de conforto E faça alguma coisa que vai chamar a atenção de Deus Tem uma mulher que comprou um vaso de ela pasto Que ninguém mais tinha dinheiro para comprar o Coragem Aquele vaso era muito caro Aquele perfume Ela aprovou a bênção dela Ela foi a correr E pegou aquilo E depositou as pés do mestre O mestre lhe a pensou e disse assim Aonde esse evangelho for pregado Você vai com ele Esse evangelho vai ser o teu barco É aquela mulher que chegou nos confins da terra Porque Jesus disse Esse evangelho será pregado a teus confins da terra Chegou o tempo de você provocar a tua bênção Você não vai ser aquilo que as pessoas dizem Você vai ser aquilo que você determinar hoje Que você quiser ser Provoca a tua bênção Aleluia Aquela mulher que é aquela viúva Que Elias encontrou na porta da cidade Ela só tinha um pão Para comer com o filho dela Depois morrer e acabou Mas ela provocou Ela pediu É tudo que eu tenho Mas eu vou te dar E ela meteu na mão do profeta E ela ficou abençoada Você tem que aprender a provocar a tua bênção Aqueles moços que tinham um amigo que era leproso Eles viram que Jesus estava aí Quando Jesus está aí Significa que a cura está aí Mas a casa está cheia Não tem como fazer Vamos provocar nosso próprio milagre Subiram em cima da chapa Começaram a abrir a chapa ali Aquilo deles Meteu lá o amigo deles Jesus olhou o amigo deles Alança os teus pecados São perdoados Toma o teu leite e anda Vai Se não está me apertando a porta Abre a chapa Provoca a tua bênção Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Não importa o que os homens disseram Não importa se a crise Apertou Mas você hoje Podes provocar a tua bênção Mesmo em tempo de crise Fazer acontecer na tua vida É um milagre Porque os homens estão habituados A ver coisas normais Mas quando você Faz uma coisa Anormal Torna-se um processo contrário E você provoca a tua bênção Veja só o que diz Salmos capítulo 1 Bem-aventurado farão Que não se assenta Na roda dos carnecedores Ele disse que é bem que Bem-aventurado Então ele disse Abençoado é o farão Que não se assenta Na roda dos carnecedores Nem anda segundo o conselho Dizemos Antes o seu prazer Está na lei do Senhor Você está a ficar muito ignorante Você começa a meter O teu prazer Na lei do Senhor Está-se a provocar Quando você mete lá Porque depois diz assim Será que uma árvore Plantada Junto a ribeiros De águas Que dá fruto No tempo certo As folhas Não secam E tudo quanto fizer Prosperará Então se você quiser Provocar a bênção A palavra já diz Dê o prazer na lei Tira ainda o prazer No lugar O prazer na namorada Tira o prazer No Facebook Fala Deus Eu vou ter o prazer Na tua palavra Você começa a meditar Todos os dias Mede lá o prazer Agora vamos ver A vida do irmão João Como é que ficou O irmão João está Tipo uma árvore Plantada junto do rio O quê? Está da folha verde Está da muito fruta O quê? Está muito abençoado Tudo quanto ele faz Prospera Não espera mais Que os homens estão a falar Que vai chegar Provocar a tua bênção Vamos aplaudir o nome Aleluia Está na hora de nós Provocar a bênção Você vai viver Essa realidade até quando? Pergunta para o irmão Você vai aceitar Essa realidade até quando? Você vai viver Na passividade até quando? Essa motivação Que você está a ter Quando você sai daqui Alguma coisa Que não é Que costume Você fazer Provoca Chame a atenção De Deus E provoca A tua bênção Faz uma coisa Extraordinária Você sabe O que que Salomão fez? Salomão fez Estrago Ele provocou A bênção dele A Bíblia diz Que Israel Estava em crise No momento em que Israel estava em crise Salomão foi pegar Muitos boi Toda a riqueza dele Quem sabe Quantos boi são? Quem sabe? É mil bois Foi buscar mil bois Subiu na montanha Começou a matar boi E a própria cara De ninguém Poder comer É para Deus Mas Salomão Deus não come Cara Que come adoração Provoca a tua bênção Ele pegou Foi e começou A sacrificar A Bíblia diz Que Israel Estava em crise Naquele momento Quando ele acabou De se sacrificar Deus chegou Para Salomão E disse Salomão Me pede O que você quiser Eu vou te dar Ele provocou o que? Provocou o que? Não fica ignorando Você precisa de bênção Você precisa Salomão me disse O que quiser Ele disse assim Senhor Me dá a sua sabedoria Ele disse Não Vou te dar Sabedoria E vou te dar Muito mais Do que você não pediu Porque ele provocou A bênção Quando Eliseu Estava cheio De seguir Elias Os discípulos Dos outros profetas Falaram assim Para de seguir Elias Você nunca assanhar Eliseu olhou E os discípulos Dos profetas Eles disseram assim Está na Bíblia Isso aqui Não estou a conjecturar Eles disseram assim Calem a boca Quem já deu isso? Na Bíblia está escrito o que? Eliseu respondeu Calem a boca Eliseu continuou A seguir Elias Elias viu assim Eliseu está a seguir Pegou a capa Deu no Eliseu Quando pegou a capa Deu no Eliseu O Eliseu disse Eu não vou fazer As mesmas coisas que ele ia Eu vou fazer Aquilo que Elias Dava para fazer E ele não fez Quando Jesus Te deixa com a capa Não é para fazer As mesmas coisas É para fazer O que ele ainda não fez Para esplantar o mundo Provoca a ação Salomão provocou A bênção dele Você tem que fazer Alguma coisa Que chame a atenção De Deus Sabes o que Gideão fez? Todo mundo está a dormir Porque está com medo Dos milianitas Gideão acordou Em meia noite Foi nos celeiros Começou a revolher trigo Para levar Para a família dele Com medo dos milianitas Mas tomou coragem Deus viu esse Gideão Ter coragem Assim que Gideão Sai também Para buscar trigo Deus também Sabe o encontro Dos Gideão E se Gideão Eu vou usar você Para evitar o meu povo Dos milianitas Eu senhorzinho você Quantas pessoas Trezentas Para derrotar Um exército De milhares Provoca a tua bênção Chame a atenção De Deus Faça alguma coisa Que não está Na tua rodina Que não está No teu habitual Que não está No teu costumeiro E provoca a tua bênção Faz alguma coisa Extraordinária Faz alguma coisa Que você não está Acostumado a fazer Provoca a tua bênção E você será Bem-aventurado Bendita é a nação Cujo Deus é o Senhor Abençoado é o homem Cujo Deus é o Senhor Quando você for abençoado Significa que você Depositou a tua confiança Em Deus E Ele é o teu Senhor E quando Ele é o teu Senhor Você é escravo Da consciência De Deus Ou seja A tua consciência Cativa a palavra De Deus E não tem como Você não ser Abençoado Isso aqui Que eu te ministrei É consciência De Deus Se você obedecer E praticar Você será Abençoado Porque você estará Se fazendo Escravo De Deus Estabelecendo Deus como Senhor Da tua vida Por isso Eu tenho uma palavra De ordem Para a sua vida Hoje Seja abençoado Em nome de Jesus Quebra os trilhões Das maldições Se tem maldição Hereditária O A Casou Ou seja O A não casou Engravidaram Eu lhe levo O meu irmão Também E agora E agora pegou O mato dele E meteu em você É por isso O diabo Quando chega Fica confuso Mas ele é Jesus Ou é mesmo Não Você não sabe Diabo Ele é Jesus A bênção A bênção do Senhor A bênção do Senhor Está sobre a tua Fique de pé Do teu lugar Em nome de Jesus Cristo Do teu lugar